O planeta Terra está repleto de coisas para as quais o homem não tem ainda nenhuma explicação. O que faz com que as pessoas criem teorias malucas e quase inimagináveis sobre esses mistérios. As pirâmides do Egito, por exemplo. É, elas serviram de base para histórias completamente mirabolantes como vocês podem ver aqui, aqui no nosso vídeo. A gente fez um vídeo em 2017, aqui, mostrando algumas provas que alienígenas teriam feito contato com os egípcios e até ajudado na construção das pirâmides. Essa ideia também parece meio maluca para você? Será que o nosso estagiário andou, sei lá, acho que ele de metade ressaca, né? Bom, eu sou o Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal E aí, é real? Vocês também ficam pé da vida quando se deparam com teorias sem pé na cabeça? Nossa! Ainda bem que eu estou aqui para mostrar provas concretas e desmentir ou confirmar algumas teorias. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que dizem as teorias sobre as pirâmides do Egito. Quais delas são falsas e quais são verdadeiras? Bom, diante de tantas teorias, eu poderia passar um dia inteiro aqui falando sobre possíveis histórias envolvendo as pirâmides do Egito. Mas, vamos direto ao assunto. As pirâmides do Egito são grandes túmulos que foram construídos com pedras enormes para abrigar os corpos dos faraós que viviam no Egito. Só para vocês terem uma ideia, há mais de 120 pirâmides catalogadas, sendo que as três mais conhecidas são as de Keops, Kefren e Miquerinos, na península de Gizé. Mas, o que intriga os engenheiros ao redor do mundo é como as pirâmides foram construídas. A pirâmide mais grandiosa de todas é a de Keops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé. Estima-se que demorou décadas para que ela ficasse pronta, envolvendo cerca de 10 mil trabalhadores. Mas, há quem duvide. Uhum. Há quem duvide. Surgindo, assim, teorias de que os egípcios receberam a ajuda de extraterrestres para construir as pirâmides. Hum. E como você acha que as pirâmides foram construídas? Vamos entender do que foram feitas as pirâmides para essa teoria fazer sentido. A Grande Pirâmide de Gizé foi feita de pedra calcária, sólida e granito. Os blocos de pedra calcária provavelmente foram retirados de fontes locais. Até aí, tá tudo bem, né? Nada tá fora do normal. O problema são os blocos de granitos que têm pelo menos duas toneladas. Estima-se que essas pedras foram transportadas de um local a mais de 800 quilômetros de distância. Mas então, como tudo isso foi feito? Como essas pedras foram transportadas? É aí que entra a teoria dos alienígenas, que eles teriam ajudado a construir as pirâmides do Egito. Bom, gente, tudo começou na antiga Mesopotâmia, por volta de 4 mil a.C. Nessa época, havia o povo sumério, pessoas que, assim como os egípcios, estavam à frente do seu tempo. Esses povos tinham um grande conhecimento de matemática e arquitetura. Dois fatores que fizeram surgir as teorias envolvendo os alienígenas. Antigamente, os sumérios e outras culturas da Mesopotâmia reverenciavam deuses chamados de Anunnaki, que hoje estão no centro de grandes debates sobre o envolvimento de povos antigos com alienígenas. Bom, uma das pessoas que acredita fielmente nesse envolvimento é Zakaria Sittin. Durante a década de 1970, depois de estudar antigos textos sumérios, Sittin concluiu que os textos tinham informações importantes sobre a origem da raça humana. Hum, 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 você está preparado? Ha, ha, então segura essa teoria. Sittin acredita que os Anunnaki eram do planeta Nibiru, um planeta que demora milhares de anos para orbitar o Sol. Esses alienígenas visitaram a Terra e ficaram perplexos com as más condições de trabalho dos terrestres. Hum, hum, então eles decidiram ajudar o povo que habitava o nosso mundo, dando a eles uma modificação genética. É, primeiro, eles incorporaram o DNA Anunnaki ao Homo Erectus e criaram uma nova espécie de trabalhador, o Homo Sapiens. Hum, será, gente, que essa história toda é real? Mas como exatamente os egípcios construíram essas coisas? Bom, deixa eu explicar. Hum, que delícia. A Grande Pirâmide é feita de milhões de pedras, precisamente talhadas e pesando pelo menos duas toneladas cada uma. Mesmo com os guindastes de hoje e outros equipamentos modernos usados em construções, bom, fazer uma pirâmide do tamanho da Grande Pirâmide de Gizé seria um desafio formidável para o mundo atual, mas não impossível. Além disso, existe a teoria da configuração astronômica das pirâmides, que afirma que elas estão alinhadas com as estrelas do Cinturão de Órion. Os teóricos dos alienígenas frequentemente apontam para o fato de que essas três pirâmides de Gizé estão em melhor estado do que outras construídas séculos depois. Essas construções foram erguidas por uma civilização que não tinha nem o conhecimento da roda e eram tecnologicamente limitadas, ao menos em comparação aos padrões modernos. Com todos esses fatos, bom, não é difícil imaginar as pirâmides sendo construídas por alienígenas que possuíam o conhecimento da alta tecnologia. Mas, e para você? As pirâmides do Egito são artefatos de alienígenas? Será que a teoria de Sitchin é verdadeira? Será que os humanos da antiguidade fizeram contato com alienígenas e, com a ajuda deles, conseguiram construir todas aquelas pirâmides? Ha ha! Agora que vocês conhecem as teorias envolvendo alienígenas, eu vou apresentar alguns fatos que vão derrubar essas histórias e mostrar que tudo isso não passa de um grande engano. Bom, para começar, a ideia mais aceita respeito da construção das pirâmides é a do arquiteto francês Jean-Pierre Rodin. Para ele, tudo foi feito a partir de rampas em espiral. Sua teoria diz que, enquanto a primeira base da pirâmide Kéops foi construída com uma rampa externa, as outras duas bases foram feitas com a ajuda de rampas internas erguidas em espiral conforme a construção crescia. Bom, outra coisa que é preciso se levar em conta são as pedras usadas na construção das pirâmides. As pessoas que acreditam que extraterrestres ajudaram na construção das pirâmides esquecem de levar em conta o fato de que muitas das pedras usadas nas construções não eram tão pesadas assim. Como eu citei anteriormente, muitas pedras eram feitas de arenito e calcário, que são consideravelmente bem mais leves que o granito. Bom, mas e se os egípcios fossem mais inteligentes do que a gente pensa e tivessem construído as pirâmides próximas ou mesmo em cima de pedreiras? Isso facilitaria muito o transporte da matéria-prima. Além disso, existe o hieróglifo para Trenó, que foi usado como uma frequência alta nessa época. Isso poderia explicar como os egípcios transportaram as matérias-primas que vinham de muito longe. Mas vamos analisar então a evolução das pirâmides. Estão preservadas as pirâmides de degraus de Djoser, com 60 metros de altura, onde houve duas tentativas fracassadas de construírem pirâmides de faces lisas e não escalonadas, encomendadas pelo faraó Sneferu. A primeira pirâmide, se tivesse sido finalizada, teria 92 metros de altura. Já a segunda pirâmide, a pirâmide Torta, teria cerca de 105 metros de altura. A última pirâmide, que foi feita de faces lisas, bem-sucedidas e que é conhecida como pirâmide vermelha, tem a mesma altura que a pirâmide Torta. A construção dessas pirâmides aconteceu durante várias décadas e os processos mostram as tentativas, os erros e, é claro, o aprendizado. Mas então, não fica difícil imaginar supercivilizações com alta tecnologia, capazes de atravessar galáxias, demorarem tanto tempo para construir uma pirâmide e ainda falharem em alguns casos? Existem mais de 100 pirâmides no Egito e a maioria delas está em um péssimo estado por causa do mau planejamento na hora de erguê-las. O que podemos concluir com isso? Caso os extraterrestres realmente ajudaram a construir as pirâmides, que eles eram péssimos engenheiros civis e arquitetos. Agora, para acabar de vez com essas teorias, vamos analisar de outra forma. É verdade que os cientistas não têm certeza de como os antigos egípcios construíram as pirâmides e como fizeram isso de forma tão rápida, certo? Certo. Porém, segundo o princípio atribuído ao filósofo Guilherme de Ockham, a resposta é muito mais simples do que nós imaginamos. O princípio lógico, a navalha de Ockham, passa a seguinte ideia. Se você está passando na rua e tropeça no meio-fio, a explicação mais aceita para isso é que você não estava prestando atenção. Não a de que o meio-fio está planejando uma conspiração para destruir os seres humanos. Mas qual a relação dessa teoria com as pirâmides egípcias e os alienígenas? A teoria nos mostra que, mesmo existindo diversas teorias e não havendo evidências que comprovam qual teoria é a verdadeira, vale a mais simples. Ou se existirem dois caminhos que levem ao mesmo resultado, usa-se o mais curto e que pode ser provado sensorialmente. Resumindo, não se deve aplicar a um fenômeno nenhuma causa que não seja logicamente dedutível da experiência sensorial. Até existem outras coisas que parecem ser provas que os extraterrestres estiveram no Egito, como os hieróglifos que mostram figuras que podem ser interpretadas como naves espaciais. Porém, existem várias outras explicações menos fantasiosas para esses símbolos. Então, meus queridos, juntando todos esses fatos, estudos e vereditos de especialistas no assunto, qual conclusão podemos tirar? Hum? Não. Não foram os alienígenas que construíram as pirâmides do Egito. Algumas pessoas até podem acreditar em toda essa baboseira, mas os fatos estão aí. E só não enxerga quem não quer, né? Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo para desmentir ou confirmar as teorias da conspiração mais malucas que surgiram. Tá? Valeu. Tchau, Jack.